Música O trânsito parou, mas para um bom motivo, ver esse grupo de vovós e vovôs dançarem. Eles participaram da atividade do Dia do Idoso, uma proposta da vereadora Juliana Damos em parceria com a Polícia Militar. Música Foi dia de voltar ao tempo, de movimentar o pé, bater palmas e dar aquela mexida no corpo ao som da banda da PM. Para mim, vir aqui é uma festa. A música é diferente e a gente não tem tanta oportunidade de participar, de ouvir, de assistir. Então, para mim, quando eles chamam, é uma felicidade. Sandy, sim. Aliás, eu tenho um filho que é da Polícia também. Estou adorando as músicas, maravilhosa. Como é que ia passar um dia diferente assim? Muito bom. O que tem mais? Bom demais. Chorei. Isso vai lembrar o meu tempo de tiro de guerra. Da outra vez eu emocionei, eu chorei, rapaz. É mesmo? Muito gostoso. Com 90 anos, esse senhor veio da Itália na adolescência. Já viveu muita coisa, mas estava encantado com o passeio para lá de especial. Está muito bom. Muito bom, é. Maravilhoso, viu? Ainda mais eu gosto de música. A gente ficando lá, você sabe, ah, nego doente, aquela coisa. E agora, você andando um pouco, já lhe estraga um pouco a cabeça. Para a vereadora Juliana Damos, que realiza o evento pelo segundo ano, a atividade é importante por dar uma nova opção para quem está na terceira idade. E a gente traz o quê? Os idosos, né, dos lares daqui de Araraquara, para que eles possam ter um dia em comemoração ao dia do idoso. Então, a gente proporciona a banda, né, da polícia toca, eles dançam, eles se divertem, e também tem uma apresentação do canil da polícia militar. Foi um sucesso, a intenção é essa, porque às vezes as pessoas vão até o asilo, né, e eles ficam naquele local, né, que eles moram. Enfim, não é tão divertido quanto eles saírem de lá, estar num local novo, com pessoas diferentes, porque aqui você coloca, por exemplo, três asilos, né, então são pessoas de outros lares, que eles interagem, que eles dançam, que eles se divertem. O grupo de idosos da Vila Vicentina e Lar São Francisco tomou um lanche e assistiu uma apresentação do canil da polícia. A cada movimento dos cães, uma reação. A audiência, além de morrer, além de peitar. E essa participação da corporação é um ganho social, segundo o comandante do batalhão. É uma apresentação da polícia militar aqui no caso, através da banda, né, de orientações de segurança à comunidade, e através de apresentações do canil para as pessoas idosas. Isso aí melhora a imagem da instituição e aproxima a polícia militar desse público-alvo. No dia em que completava 80 anos, dona Zelinda mostrou um texto sobre o que é ser idoso. Idoso, você não tem só rosas, só cravos, só, só assim, coisas boas. Temos muitos espinhos, mas tem que saber retirando os espinhos. Temos muitos espinhos, mas tem que saber. 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 Temos um espinhos, mas tem que saber. Temos um espinhos, mas tem que saber. Temos um espinhos, mas tem que saber. Legenda Adriana Zanotto